No ano passado me falaram que o futuro seriam as altcoins, e esse ano estão me dizendo pra pular do barco que elas faliram. Vamos entender um pouquinho mais isso daí? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo, essa aqui é a Bitcozinha, e hoje a gente vai fazer um vídeo tentando falar um pouquinho dessa especulação toda do que já morreu, o que vai morrer, o futuro é o Bitcoin, o futuro é as altcoins, tudo isso aqui é uma bolha, eu vou tentar apresentar pra vocês nesse vídeo de uma forma simplificada, tá? Primeiramente eu vou mostrar pra vocês aqui um gráficozinho do top histórico das top 17 moedas e o preço que elas estão hoje. Então, por exemplo, o Bitcoin atingiu o seu top histórico em dezembro, e hoje está com 66% negativo do que já atingiu, tá? E a grande maioria das moedas, das altcoins, tiveram uma depreciação maior do que 66% do Bitcoin. Por exemplo, a Ethereum caiu 80% do seu top histórico, tá? A Ripple 91% do seu top histórico, que aconteceu entre novembro, dezembro e janeiro na grande maioria das moedas, tá? E a gente tem várias moedas aqui nesse mesmo patamar. Por exemplo, a Ada Cardano, ela caiu 92,77%, tá? Desde o seu top histórico até hoje. A Iota caiu 90%, a Tron 91%, a Dash caiu 90%, 90%, a Shen caiu 94,69%. E se a gente ficar cavucando aqui, a gente consegue achar moedas que caíram de 98% a 99% do seu top histórico desde então, tá certo? Mas o que eu gostaria de falar é o seguinte, eu vou botar para vocês um gráficozinho aqui, mostrando as maiores companhias do mundo e os caras mais ricos do mundo, tá? Então você vê, por exemplo, que a Microsoft, a Apple, somadas aqui as maiores, Facebook, Amazon e essa Berkshire Hathaway, não sei como é que pronuncia, elas somam 807 bilhões de dólares, tá? Cada quadradinho pretinho desse aqui que você está vendo equivale a 100 bilhões de dólares, tá? E as pessoas mais ricas do mundo, as 50 pessoas mais ricas do mundo, tem 1.9 trilhões de dólares, ok? Então, por exemplo, o Bill Gates tem 89 bilhões, o Mark Zuckerberg 73 bilhões, por exemplo, tá? Eu vou mostrar um gráfico agora, mostrando para vocês os imóveis pelo mundo, ok? Em azulzinho você vê os imóveis comerciais, tá? Cada quadradinho desse equivale a 100 bilhões de dólares, tá? Imóveis de agricultura ou terreno de agricultura em verdinho e imóveis residenciais em preto, ok? Totalizando 217 trilhões de dólares, tá? Isso aqui são os mercados de ações que eu estou colocando aqui para você, totalizando 73 trilhões de dólares. E a gente tem, esse aqui é bem engraçado, eu vou colocar para você o supply máximo, o supply de dinheiro fiat, tá? O dinheiro físico no mundo, tá? Em verdinho você vê 8% do dinheiro físico, que é o dinheiro existente fisicamente. 92%, você está vendo aqui, são os quadradinhos pretinhos, eles equivalem ao dinheiro que não existe, né? É o dinheiro que está impresso no banco, dinheiro que está no seu número da sua conta, dinheiro que está impresso em bancos centrais, e etc, 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 tá? Ou seja, apenas 8% do dinheiro existe fisicamente, existe uma moeda impressa, ok? O resto está tudo digital, né? Mas a bolha é o Bitcoin. Mas vamos lá, vamos seguir isso daí, lembrando que o dinheiro físico no mundo, o dinheiro fiat no mundo, representa 36.8 trilhões de dólares, tá? E aí eu quero chegar no ponto alto desse vídeo, que é o seguinte, o Bitcoin, eu vou colocar aqui, e as criptomoedas hoje estão representando 212 bilhões de dólares, tá? Nesse gráficozinho que eu estou colocando, está um pouquinho desatualizado, foi feito o ano passado, mas não importa para dizer o preço que está hoje o mercado, o que importa para a gente é dizer que o Bitcoin tem 100 bilhões de dólares, nesse momento está alguma coisa entre 120 bilhões de dólares, o equivalente do Bitcoin, e as altcoins por volta de 220 bilhões, tá? Nesse gráfico aqui você está vendo mais ou menos 170 e qualquer coisa bilhões. O que importa é o seguinte, eu mostrei para você dinheiro no mundo, os maiores bilionários, mercado de ações, mercados imobiliários, tá? E a gente tem um quadradinho de 100 bilhões, somado aqui a gente vai dar um pouquinho mais, vai dar dois quadradinhos de 100 bilhões, tá certo? Então quando a pessoa vira para você e fala assim, olha, esse mercado é uma bolha, esse mercado acabou, as altcoins morreram, tal, 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 será que não está na hora da gente refletir e parar para pensar um pouquinho que esse mercado ainda é um bebê e ele nem começou? Talvez esse mercado ainda não tenha nem começado, a gente não tem nem 200 bilhões, um pouquinho mais agora, 200 bilhões de dólares em todas as criptomoedas, tá? Então quando o cara vê um mercado caindo, uma moeda caindo 90%, 80%, ele fala, essa moeda acabou. Mas será que a gente não teve uma euforia, uma febre no ano passado, onde elevou todo o preço do mercado, onde elevou todo o preço das criptomoedas e agora está vindo uma correção esperando uma nova alta? Será? Será que não fica essa reflexão? A gente tem um mercado muito bebê, muito pequeno, a gente mostra, eu mostrei para vocês um mercado de ações infinitamente maior do que esse aqui, então a gente acha que a BitMEX, a Binance, a Bitfinex estão negociando muito dinheiro com o trade nas suas plataformas e eu mostrei para vocês que não é nada, é um pingo no oceano, tá? Então acho que vale a reflexão para a gente entender que esse mercado é um bebê e a gente ainda tem muito tempo para crescer, tá certo? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho e é isso aí, vamos para cima, muito obrigado. Tchau, tchau.